Perdi o caminho de casa, desde que eu te perdi Lembro uma mãe tão singela, com seu vestido estampado Cuidando da casa e dos filhos, agindo com todo cuidado Penso e me sinto criança, vejo mamãe na lembrança E vejo seu rosto amado Mãe, oh mãe, agora eu lembro de ti E esta saudade me arrasa Perdi o caminho de casa, desde que eu te perdi Depois de um dia de luta Ela sentava tardinha Em sua cadeira de palha Como se fosse rainha Mas onde quer que ela esteja Pensando na minha mãezinha Eu canto pra mãe sertaneja Oh mãe, oh mãe, agora eu lembro de ti E esta saudade me arrasa Perdi o caminho de casa, desde que eu te perdi Oh mãe Edgar de Souza